E fala gamers! Antes da gente começar o vídeo de fato, eu quero deixar avisado pra vocês que eu abri uma caixa postal. Essa daqui é a caixa postal, olha só que coisa linda. E agora vocês podem me mandar coisinhas, ó. Pode me mandar presente, pode me mandar cartinha, jogo, enfim, o que vocês quiserem me mandar. Eu só peço pra você não me mandar merda, tá? Tipo, literalmente merda é cocô, cocô mesmo bosta, tá ligado? Ou então, sei lá, sêmen congelado. Até porque quando chegar aquele vai ter derretido já. Tô pretendo trazer uma série de vídeos pro canal, abrindo as coisinhas que vocês me mandaram. E se você mandar bosta, já saiba que não vai aparecer no vídeo, eu vou cortar do vídeo. Então tu só vai ter perdido o seu tempo e o dinheiro pra enviar a bosta. Enfim, eu usei a bosta como exemplo, mas qualquer coisa criminosa assim, tá ligado? Não manda, não manda. Vocês podem mandar coisinhas pra eu poder enfeitar o cenário aqui também, ó. Bonequinho, pode mandar videogame também. Até console, ó, se tu quiser me mandar console, pode mandar que eu tô aceitando. E é isso, cara. Eu tô animado pra fazer essa seriezinha abrindo coisas de vocês. Já fazia um bom tempo que eu tava querendo abrir uma caixa postal, porém a preguiça não deixou. E aí finalmente eu tomei vergonha na cara e agora já está aberta. Está aqui a caixa postal. Ela também vai estar na descrição do vídeo. Mas eu acho que é isso sobre a caixa postal. Pode mandar desenho também, fanart que você fizer. Enfim, manda o que tu quiser mandar, desde que não seja coisa nojenta, né? Ah, e outra coisa importante que eu esqueci de falar. Não me mandem comida. Eu não vou ingerir nenhum tipo de alimento, seja bebida ou comida, tá? Pra minha segurança eu preferi não arriscar. Eu sei que a maioria de vocês tem boas intenções e tudo mais. Mas vai que tem um louco entre vocês aí, não sei, né? Então não me mandem comida porque eu não vou comer. E agora vamos pro vídeo de fato, né? E no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês a história do dia que eu cometi um crime. Foi a coisa mais nojenta, cruel e errada que eu fiz em toda a minha vida. Eu não me orgulho nem um pouco do que eu fiz. Porém, pra contar essa história, a gente precisa voltar a alguns anos atrás. Na verdade, mais de 10 anos atrás. Na época que eu conheci um jogo chamado Tibia. O Tibia é um MMORPG que foi lançado em 1997. E se eu não me engano, ele foi um dos primeiros MMOs a existirem, né? Um dos primeiros jogos a ter uma quantidade massiva de pessoas jogando juntas ao mesmo tempo no mesmo servidor. O Tibia atingiu o seu auge lá no início dos anos 2000. Pelo que eu me lembro, ele tava muito no hype mais ou menos entre os anos 2005 e 2008, por ali. E a primeira vez que eu ouvi falar no Tibia foi lá pra 2007, quando eu tava na casa do meu primo Caio. E eu vi esse ícone no PC dele e perguntei do que se tratava e ele me disse que era um jogo. E os meus primos eram muito, mas muito viciados no Tibia. Eu lembro que durante as férias, o meu primo Alan levava o PC dele pra casa do Caio. E os dois passavam as férias todas jogando Tibia, um do lado do outro, virando a noite dentro do jogo. Mas eu não podia jogar junto com eles porque eu ainda não tinha um computador nessa época. Porém, alguns anos depois isso mudou. Porque lá pra 2010, eu ganhei o meu primeiro PC de um tio meu. Porque ele tava trocando os computadores da empresa dele, né? Comprando novos PCs. E me deu um dos antigos. E ele era aquele clássico computador branco, cachotão. E eu fiquei muito, mas muito feliz. Porque durante a minha vida toda, eu sempre sonhei em ter um computador. E finalmente eu tinha. Porém, como nem tudo são flores nessa vida. Eu ganhei o PC, mas não tinha internet em casa. E eu fiquei mais de um ano usando um computador sem internet. Isso pode até parecer uma tortura vendo hoje em dia. Mas na época eu consegui me entreter só com os programas básicos do Windows. Eu ficava fazendo desenhos no Paint, jogava pinball, paciência. Por mais que eu não entenda paciência até hoje. E por algum motivo, eu ficava transcrevendo pro Word as receitas que minha mãe tinha anotadas nos seus cadernos. Eu perdi muito tempo passando receita por receita pro meu PC. E eu realmente me divertia fazendo aquilo por algum motivo que eu não sei até hoje. Mas depois desse longo um ano sem internet, o meu pai finalmente resolveu contratar um serviço de banda larga. E eu pude pela primeira vez sentir a liberdade de ter internet em casa. E nunca mais precisei entrar numa lanhouse. A favela venceu. Porém, como o meu PC era muito antigo até pra época, quase nenhum jogo rodava nele. Eu até tentei baixar um emulador de Nintendo 64 e os jogos rodavam assim. Então eu me limitei a jogar apenas aqueles joguinhos simples de navegador, que era o que o meu PC aguentava. Até que um dia, um estalo soou na minha pequena cabecinha. E eu me lembrei daquele jogo que eu vi os meus primos jogando de forma tão viciante. O Tibia. Eu lembrei que o jogo tinha gráficos horríveis, então provavelmente rodaria no meu PC sem grandes problemas. E no dia 7 de julho de 2011, eu criei minha conta no Tibia e baixei o jogo. E eu escolhi o nome do meu personagem da seguinte forma. Na época, quem jogava Tibia era conhecido como Tibiano. Então, quem se chama Kleber... Hã? Deu pra entender? E foi assim que surgiu o nome Kleberiano. E essa foi a primeira vez que eu usei esse nick. E depois disso, esse se tornou meu nome em todos os jogos e contas que eu criei posteriormente. O Tibia marcou muito a minha vida porque foi a primeira vez que eu joguei um MMORPG. Na verdade, eu já tinha jogado Mu e Perfect World na Lan House. Mas eu só tinha, tipo, duas horas pra jogar todo sábado. Então eu não aproveitava tanto assim. Mas com o Tibia, foi diferente. Pela primeira vez, eu tinha um computador disponível pra mim durante 24 horas por dia. E eu podia jogar por praticamente tempo ilimitado. Foi no Tibia que eu fiz os meus primeiros amigos virtuais. E como não tinha um servidor brasileiro, a grande maioria dos meus amigos eram gringos de diversos países. E foi graças ao Tibia que eu comecei a me interessar em aprender inglês. E o que mais me agradava nesse jogo era a interação entre as pessoas. Você era obrigado a conversar e interagir com os outros jogadores. As vendas e trocas de itens eram feitas de pessoa pra pessoa. Existia um chat de vendas globais com jogadores anunciando itens à venda e outros jogadores procurando itens pra comprar. Se você quisesse comprar, vender ou trocar algo, você chamava a pessoa no chat privado, marcava o ponto de encontro, viajava até o local pra se encontrar com essa pessoa e finalmente fazia a venda ou a troca. Então você precisava saber o mínimo de inglês pra fazer coisas básicas no jogo. E o próprio jogo era inteiro em inglês. E o Tibia era aquele tipo de jogo que não te explicava bosta nenhuma. Ele não tinha tutorial ou setinha te guiando pra onde você tinha que ir. Você simplesmente caía no mundo e tinha que se virar pra descobrir o que fazer. Mas hoje em dia, o Tibia já não é mais assim. O jogo foi ficando muito mais fácil ao decorrer das atualizações e agora tem até tutorial inicial. Mas eu entendo, eles tiveram que se adequar pra atrair um novo público, né? E eu só queria deixar registrado aqui que enquanto eu tava gravando as imagens pra esse vídeo, eu encontrei esse buraco no chão, no meio de um caminho que eu já tava acostumado a fazer no jogo. Só que eu achei estranho porque esse buraco não existia na época que eu jogava. E eu resolvi entrar pra ver o que tinha dentro. E tinha esses bichos bizarros aí que eu nunca vi na minha vida. E eu não sabia o quão forte eles eram. Eu resolvi testar. E aí eu morri. Sim, eu morri no Tibia depois de 10 anos sem morrer nesse jogo. E eu tenho tanta história que aconteceu no Tibia que daria pra eu ficar aqui durante horas falando. Mas a história que mais marcou a minha vida e me persegue até hoje não aconteceu no Tibia. Mas sim no Pokétibia. O Pokétibia nada mais é do que um mod de Pokémon feito no Tibia. E diferente do Tibia que você ataca com o seu personagem, no Pokétibia você usa os seus Pokémons pra batalhar. Eu não tenho certeza de quando eu comecei a jogar o Pokétibia, porque a minha conta é tão antiga que no site só aparece que ela foi criada há muito tempo atrás. Mas eu chuto que eu devo ter jogado mais ou menos entre 2011 e 2012, se não me falha a memória. E eu fiquei muito surpreso quando eu baixei o jogo pra gravar as imagens pra esse vídeo e eu descobri que ainda tem muita gente jogando. Sim, tudo isso são players. A comunidade do Pokétibia ainda é surpreendentemente muito forte, mesmo depois de 13 anos desde que o jogo foi criado. E eu parei de jogar porque apesar de eu ser muito fã de Pokémon, eu apenas acompanhei a primeira geração, né? Os primeiros 151 Pokémons. E com o tempo o servidor foi atualizando e adicionando as novas gerações de Pokémons e eu desanimei porque eu olhava pra isso e pensava Por que Deus nos abandonou? Sério, o que é isso? E isso? Não, peraí, não é possível, mano. Quantos Pokémons existem hoje em dia? Deixa eu ver aqui, peraí. Meu Deus, são 1025 Pokémons! É impossível que alguém conheça todos os nomes dos Pokémons que existem hoje em dia. Impossível! E pra provar o meu ponto, eu resolvi convidar o maior mestre Pokémon que eu conheço e eu vou mostrar pra ele imagens de Pokémons aleatórios e vamos ver se ele vai conseguir dizer o nome de todos eles. Oi, eu sou o Vonky. O melhor mestre Pokémon. Tá preparado, Vonky? Eu tô, Kleber. Pode mandar. Quero só ver... Ó, primeiro, hein? Pra começar... Meu Deus, que coisa é essa? O que é esse Pokémon, Vonky? Ó, esse aí, ó. É o Shelgon. Qual o nome? Shelgon. O nome dele, pra mim, é a Selgor. É Selgor, é. A primeira é a Shelgon. Tu errou, tu errou, tu errou. Que isso? A voz do cara... A voz do cara, amor. Eu só lembrei do primeiro, Vonky, Kleber. Eu só lembrei do primeiro, a evolução, tá? Pode ver. Primeira evolução é a Shelgon. Não, Vonky é Shell, mesmo. Tu errou tudo, cara. Eu não sei se vocês perceberam, mas o microfone do Vonky tava meio fudido. E eu comentei com ele, Vonky, seu microfone tá meio fudido. E aí ele percebeu que, ao invés dele tá usando o microfone dele profissional, que ele tem, ele tava usando o microfone da webcam. E aí ele trocou e ficou perfeito. Alô, teste? Nossa, olha a diferença do microfone, cara. Tu tava falando dentro de uma caixa de socrilhos, sei lá, mano. Nossa, por que você não falou, Kleber? Acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida. Pode mandar outra. Tá aqui, ó. Putz, é o... Ah, cara, parece uma espada. É uma espada com roupa isso aqui, cara. Não lembro. Eu esqueci o nome dele, tá? Cara, olha as evoluções dele, cara. É uma espada. É uma espada. Olha isso, cara. Cara, tu pode pegar isso aqui e mandar pra qualquer pessoa. A pessoa não vai saber que isso aqui é um pokémon, cara. Não parece um pokémon, parece um item. Sabe qual é o nome, Vonky? Ai, Gislash. É isso. Parece a cebola do Outback, cara. Que que é isso? Esse pokémon nunca vi. Tu já viu a cebola do Outback? Vê se ele não parece a cebola do Outback, isso, cara. Olha lá. É o Bramblegast. Bramblegast. Cara, não é possível, Vonky. Tu não vai acertar nenhum, cara. Eu sou o mestre pokémon. Isso aqui é um chantilly, cara. É um chantilly. Putz, eu esqueci o nome desse. Era... Ah, o Creamy. Caramba, eu sou o mestre pokémon. Não, e aí tu vai ver. Tipo, isso aqui já é horrível, né? Aí tu vai ver a primeira evolução. É uma porra. A primeira evolução, cara. O que é isso aqui? Putz, cara. Eu não sei, cara. Eu infelizmente o outro. É... Tirápia. A rocuda. Quase, cara. Quase. Passou perto. Mas enfim. O ano era mais ou menos ali entre 2011 e 2012. E eu tava em uma caverna com o meu War Turtle, caçando pokémons de pedra e conversando com outros jogadores no chat global. Até que eu recebi uma mensagem privada de alguém que eu não vou lembrar o nome porque já faz mais de 10 anos que isso aconteceu. A mensagem era de um garoto que claramente era uma criança pelo jeito que ele digitava, dizendo que ele queria muito ter VIP na sua conta, porém ele não tinha dinheiro pra pagar VIP. E se eu não me engano, nessa época o VIP do jogo te dava acesso a áreas exclusivas com pokémons que só poderiam ser encontrados nessas áreas. E aí eu respondi o garoto falando algo do tipo... Pô, mano, que merda, hein? Mas relaxa aí que um dia tu consegue pagar pelo teu VIP e tal, e blá blá blá. E se eu não me engano, o preço do VIP era tipo 10 reais. Eu tenho quase certeza que era isso. Mais caro do que isso não era. E na hora eu achei meio estranho, do nada, uma criança vir falar comigo sobre VIP. Eu não entendi muito bem porque ele veio falar comigo. Porém, essa minha dúvida foi respondida logo em seguida. Porque o garoto disse... Como você é ADM, teria como colocar VIP na minha conta pra mim? Por favor? E foi aí que eu entendi o que tava acontecendo. No chat global, tinha um administrador que se chamava Kleber. E o meu nick era Klebin. Essa criança me confundiu com o Kleber ADM e veio me pedir VIP. Pois bem, o que uma pessoa de bem faria nessa situação? Uma pessoa de bem avisaria ao garotinho, né, que ele se confundiu e que eu não era o ADM. Certo? Certo? Exato! E foi exatamente o que eu fiz! Só que não! O que eu vou narrar agora vai ser o maior exemplo de crueldade que você irá testemunhar em sua vida. Eu não me orgulho nem um pouco do que eu fiz. E se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tomado outra atitude totalmente diferente. Pois bem, agora que eu tinha informação de que uma criança acreditava que eu era um ADM, tudo que eu fiz foi confirmar que eu era de fato um ADM. E eu disse algo do tipo, Pô, cara, infelizmente não rola eu colocar VIP pra ti, porque isso é contra as regras. E se descobrirem, eu vou acabar perdendo meu emprego, sabe? E o garotinho mordeu a isca. A sua próxima mensagem foi ele implorando e insistindo pra eu colocar VIP em sua conta. Então, após algumas trocas de mensagens em que eu dizia que eu não poderia correr o risco de perder o meu tão sonhado emprego, e mesmo assim o garotinho continuava insistindo, pedindo VIP, eu mandei a minha cartada, afinal. Olha, mano, eu até coloco VIP na sua conta, mas só se você me prometer que não vai contar pra ninguém. Porque se descobrirem, eu tô ferrado. E aí ele prometeu que não contaria pra ninguém, e então eu disse, Beleza, me passa aí o seu login e senha, que eu vou colocar VIP aqui pra você. E ele realmente passou o login e a senha. E eu não acreditei que aquilo realmente tava acontecendo. E aí eu disse pra ele, Beleza, vou colocar VIP aqui pra ti, Mas você precisa deslogar da sua conta e esperar 5 minutos até poder logar de novo. Se você tentar entrar antes disso, vai dar errado. E ele disse, Beleza, e ficou offline. E ele não sabia. Mas essa foi a última vez que ele ficou online em sua conta. Porque eu fui correndo pro site, coloquei o login e a senha, e realmente funcionou. E eu fiquei nervoso porque eu tinha a plena noção de que o que eu tava fazendo era muito errado. E a primeira coisa que eu fiz foi trocar a senha. E sim, era possível trocar a senha, mesmo sem confirmação por e-mail. E pra minha sorte, e pro azar da criança, ele não tinha um e-mail cadastrado. Ou seja, a partir do momento que eu troquei a senha da conta, ele não tinha mais acesso. E agora começou a saga de depenar a conta dele e passar tudo que ele tinha pro meu personagem. E o método que eu usei pra fazer isso foi meio complexo. Eu não sei como que funciona hoje em dia, mas no Tibia existiam duas formas de você enviar itens pra uma pessoa. A primeira era através do trading, na qual você precisava se encontrar pessoalmente com a pessoa, e daí você clicava nela, selecionava trade, e então uma janela de troca seria aberta. Porém, esse método não funcionaria comigo porque era necessário que as duas contas estivessem logadas ao mesmo tempo, e na época não era possível abrir dois clientes do jogo ao mesmo tempo. E outra forma de enviar itens no Tibia, e aqui eu tô falando do Tibia e não do Poketibia, era através dos correios. Você literalmente precisava comprar um pacote e um selo, e aí você escrevia no selo o nome do destinatário e a cidade em que o pacote deveria ser entregue. E aí você colocava os itens dentro do pacote e arrastava ele pra uma das caixas do correio. Sim, bem complexo, mas eu adorava essa mecânica. E esse teria sido o método perfeito pra passar os itens dele pra mim. Porém, eu acho que essa mecânica não existia no Poketibia nessa época, e se existia, eu era muito burro, porque o jeito que eu encontrei pra passar os itens dele pra mim foi o seguinte. Eu loguei na minha conta e procurei um lugar deserto onde com certeza ninguém passaria por ali, e eu desloguei da minha conta. E aí eu loguei na conta da vítima, fui no depósito dele, e peguei o máximo de itens possíveis que eu poderia carregar, e fui até o local deserto no qual eu tinha deslogado com a minha conta, e dropei todos os itens dele debaixo de uma árvore. E quando terminei de dropar todos os itens, eu loguei na minha conta e peguei os itens de novo com o meu personagem, fui até o meu depósito, guardei tudo, e voltei mais uma vez pelado, sem item nenhum, pra cena do crime. Eu repeti esse processo várias vezes. Eu logava na conta da criança, ia até o depósito, pegava o máximo de coisa que ele tinha possível, voltava, escondia os itens debaixo da árvore, logava na minha conta, pegava os itens, ia pro depósito, e guardava tudo. E um fato muito importante que eu deixei de salientar, é que o level dele era muito acima do meu. Eu era tipo level 30, e ele era level 80 e alguma coisa. E ele tinha muito item raro, e muito Pokémon foda. Tá vendo esse Lapras aqui comigo? Então, era dele. E hoje em dia, muito provavelmente ter um Lapras não significa bosta nenhuma no Pokétibia, hoje em dia deve ser bem mais fácil de capturar e tals, mas na época ele era um dos Pokémons mais picas do servidor. Depois desse dia, eu passei um bom tempo vendendo itens e Pokémons repetidos, e eu fiz uma boa grana no jogo. Esse acontecimento ficou esquecido na minha cabeça durante alguns anos, e depois de mais velho, quando eu me lembrei disso tudo, eu me senti muito mal, e não tenho nenhum orgulho do que eu fiz. Eu lembro que quando eu loguei na conta dele, no site tinha informação de que ele já jogava há uns 8 meses. E pelos Pokémons que ele tinha, e os itens, eu acho que ele jogava pelo menos quase todo dia, mano. Ele passou muito tempo naquele jogo, evoluindo os seus Pokémons, juntando dinheiro, itens, pra no fim ele perder tudo de uma hora pra outra, porque confiou num gordinho malandro com um nick de Klebin. É isso. Esse foi o meu crime. Eu roubei uma criança. Mas se serve de justificativa, eu também era uma criança, eu tinha lá os meus 14 anos, então eu não era tão velho assim pra saber o que era certo ou errado, né? Né? Mas a mensagem final que eu deixo é, não roube nada de ninguém. Nem um lápis na escola, nem um centavo. Se algo pertence a outra pessoa, não é seu. E se você tá vendo esse vídeo, garotinho que foi a minha vítima no Pokétiber, eu sinto muito pelo que eu fiz, me desculpa, mas tu foi muito otário. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto